E olha, nós já mostramos aqui no nosso jornal um novo serviço que a Secretaria do Trabalho e do Emprego está oferecendo para os moradores de Rio Preto. É aquele Balcão de Empregos Itinerante, né? Essas são imagens, inclusive, do primeiro dia de funcionamento dele na região central. Qual que é o objetivo? É circular pela cidade e alcançar moradores de todas as regiões da cidade. Hoje o Balcão Itinerante não está aí no centro, tá? Ele está no CRAS, lá do Solo Sagrado. Amanhã, quinta-feira, dia 31, vai atender na Praça Dom José Marcondes, no centro da cidade. Atendimento é sempre das nove e meia da manhã às quatro horas da tarde. Serviço é de graça, tá? E oferece cadastramento de trabalhadores, impressão de currículos e também oficinas para elaboração do currículo. Além disso, gente, eles passam informações sobre como os candidatos devem se comportar em processos seletivos.